Hoje nós temos aqui convidados especiais na programação, né Rosaria? É isso mesmo, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste FM o Wilton César de Oliveira, ele que é o proprietário da Academia Pantera Negra e o seu filho também o Pedro Rocha de Oliveira o Pedro que participou aí do campeonato latino-americano de jiu-jitsu esportivo foi no dia 19 de março em Pouso Alegre e o Pedro se sagrou campeão nos conte aí o Wilton e depois a gente vai ouvir também o Pedro sobre esse campeonato que teve aí então Boa tarde Ó, boa tarde, obrigado pelo convite, tá? Prazer estar aqui sempre Então, o latino-americano é um dos eventos que fazem parte assim dos grandes eventos do calendário do jiu-jitsu infantil, né? Nacional E o Pedro, esse ano ele já disputou uma competição em fevereiro pra ir pegando o ritmo, foi em Ribeirão, a Copa do Brasil ele foi campeão também lutou o latino-americano domingo agora, lutou muito bem fez duas lutas finalizou as duas lutas dele e assim, domingo o Pedro foi um dos destaques da competição tanto que ele foi escolhido pra participar do vídeo de promoção do evento, né? o evento ele tem um vídeo, tô vendo que tá até passando agora e o Pedro foi um dos escolhidos pra estar fazendo parte desse desse vídeo, sabe? tamanho, o desempenho dele, a participação dele no evento foi bem bacana olha ele aí e você disse que esse campeonato é infantil, até que idade? é, o infantil é dos 4 aos 14 anos o Pedro, você tá com quantos anos, Pedro? 7 7 anos e como que é pra você, Pedro? estar ali lutando e ganhando, né? ganhou, lutou duas vezes e ganhou as duas lutas legal, eu lutou nos campeonatos é às vezes eu perco, eu fico um pouco triste sim e o seu adversário tava muito difícil como que tava lá? foi, ou foi facinho? você já chegou, já deu um mata-leão nele e acabou a luta? ah, tava mais fácil é, todas as duas e a medalha você não trouxe, né? mas a gente tem ela aí, olha estamos mostrando aí, olha aí a medalha do Pedro desse campeonato latino-americano de jiu-jitsu 2023 olha Pedro, a gente fica muito feliz de você estar representando Piuí nesses eventos aí, nesses campeonatos e é como você disse às vezes ganha, às vezes perde fica um pouquinho triste, mas faz parte, né Pedro? é isso, qual os golpes que você aplicou lá? qual que foi a técnica que você ganhou mais pontos? mais pontuou lá pra você se sagrar campeão, hein Pedro? é, conta pra ele os dois golpes que você finalizou as duas lutas o primeiro qual que foi o primeiro? ó, esse daí, ele pegou a Mari aqui ganhou uns cinco pontos aí, viu? no dia que ele veio aqui e o segundo é, qual que é? um armelote é, qual que é? é uma chave de braço é uma chave de braço aí, esse é tipo, é pontuação máxima? como é que é? cada um tem a luta termina ali o jiu-jitsu, é tem o tempo, né? naquele tempo ali as formas de vencer é por finalização sei, qual que é o tempo? ou por pontos no caso do Pedro, são três minutos de luta três minutos aí, a finalização é o primeiro critério pra vencer uma luta então, vamos imaginar que tá dez a zeros pro adversário dele se o Pedro finalizar, acabou a luta entendi mas nas duas lutas, assim eu não me recordo a pontuação das duas mas uma tava doze a dois pro Pedro e a outra tava dois a zero a outra tava dois a zero e ele finalizou as lutas legal, e nesses três minutos tem alguma parada? não, não ou é direto? direto começa e vai até o final é, e quantas lutas que acontecem durante o olha, assim, ó em média, são entre duas e quatro lutas sabe? entendi porque é sempre eliminatório então, por exemplo se tiver dezesseis pessoas dá quatro lutas, entendeu? entendi vai eliminando, né? quem vai perdendo vai saindo e vai enfrentando os que venceram entendi quantos atletas foram da Academia Pantera Negra? ó, dessa vez eu levei duas crianças pra participarem sabe? a gente foi de carro particular mesmo eu levei duas crianças comigo o Pedro e o Davi e o Davi como foi a atuação do Davi? o Davi ficou em terceiro lugar na categoria dele olha, que bom ele tem 11 anos e eram várias cidades nesse campeonato? é, vem gente de todo lugar do Brasil, sabe? foi em pouso alegre, né? mas vem gente do Brasil todo vem de muita gente de São Paulo Rio Belo Horizonte Sul de Minas tava em peso lá que bom tava bem bacana um evento muito bem organizado esse evento ele é promovido pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo sim que é uma das maiores do Brasil é a segunda maior do Brasil e então assim é muito bem organizado os eventos deles entendeu? muito legal tá certo e quais são os próximos campeonatos Wilton que o Pedro irá participar é, ele tá dando pra conciliar direitinho assim com a escola e e as aulas que ele faz lá de Jiu Jitsu e as viagens pros campeonatos sim a rotina do Pedro assim o Pedro ele tem compromisso o dia todo, né? é na parte da manhã ele sempre faz preparação física com o Nelinho ele joga futebol com o Palinha ele estuda o horário que ele faz os deveres dele e a tarde ele tá sempre na escola, né? ele estuda lá no perfil e ele sai da escola todos os dias sai da escola direto pra academia sim chega na academia ali 15 pra 6 e fica até 8 horas da noite isso todos os dias e o Palinha ontem teve aqui até comentou mesmo porque eu falei que vocês eu tinha anunciado que vocês viriam ontem, né? mas teve uma troca o Palinha viria hoje veio ontem e aí ele falou que o Pedro era aluno dele e os campeonatos geralmente são finais de semana, né? então não atrapalha a aula e tal sempre sábado e domingo no próximo mês mês de abril a gente tem uma competição em Belo Horizonte dia 15 de abril que é a Copa Leão Dourado e no dia 29 de abril é o principal campeonato do primeiro semestre do Jiu Jitsu infantil é o Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu da Confederação Brasileira ele é considerado o maior evento de Jiu Jitsu do mundo ele dura 9 dias puxa tem quase 10 mil pessoas lutando esse evento e o Pedro vai participar ano passado ele lutou ficou em terceiro lugar esse ano a gente está treinando o Pedro assim está muito bem preparado mais maduro e a gente está indo para ganhar sabe? o objetivo é ir para ele ser campeão e como que fica a ansiedade Pedro nossa um campeonato tão importante não que os outros não sejam mas esse é um dos mais importantes você fica pensando nele fica sonhando responde o que você pensa sobre o Brasileiro está emocionado até hoje com a vitória né Pedro mas assim o Pedro ele gosta muito de competir sabe? ele está empolgado ele sempre fala comigo e o Pedro está em um ritmo muito bom sabe? o Pedro ele tem 7 anos quantos campeonatos você já lutou? 18 18 campeonatos então assim ele é muito experiente sabe? ele chega no campeonato as pessoas já conhecem ele a imprensa conhece ele tanto que eles ficaram filmando ele desde o início desde a hora que ele chegou eles começaram a entrevistar ele a filmar ele filmou as lutas dele entendeu? então já está na mídia ele é do meio ali e ele fica muito à vontade numa competição no tatame então o Pedro está num ritmo muito bom sabe? eu acredito muito que esse ano a gente vai conquistar muitos títulos importantes que joia a gente fica muito feliz porque é o nome de nossa cidade um atleta daqui da nossa cidade indo aí pra longe e pensa esse menino daqui 10 anos com 17 anos não vai ter pra ninguém vai saudar Pedro Pedro acho que ele nem vai lembrar da gente mais vai ficar tão famoso hein Pedro? sim né Pedro? não se esqueça da gente hein? falou quando eu estava lá no começo o pessoal lá da Onda Oeste me chamou lá agora que eu estou famosão eu vou lá tá bom? e a gente fica muito feliz né Gabs pô de ver uma criança tão linda igual essa lutando aí levando muito a sério como você disse eu falei que o Pedro é tímido mas ele é muito concentrado né? você falou é o jeitinho dele é muito legal é isso aí você fez muita amizade lá Pedro no no torneio lá fez amizade tem alguém de fora lá que você conhece ficou conhecendo como é que foi a relação em relação a amizade lá fez muitas amizades? sim legal com os competidores? sim de quais cidades? Belo Horizonte ah que legal bom que dá pra visitar né? fica pertinho aqui né? né papai? é isso aí pois é Rosali vou no intervalo comercial a gente fecha com você e agradecendo né? por você ter tirado um tempinho um espaço na sua agenda pra vir aqui trocar uma ideia com a gente né? e trazer o rapazão o nosso campeão aí né? representando o Piuí em grande estilo muito obrigado pela presença de vocês viu? é isso aí quero agradecer o Wilton quero agradecer o Pedro por vocês estarem aqui te dar os parabéns viu? o Wilton e Pedro também porque o papai que treina o filhão né? e parabéns por você levar tão a sério e gostar né? e sagrar aí campeão a gente fica muito feliz hoje nós não temos a Mari aqui pra você dar o mata-leão mas se você quiser nós temos o Pança ele tá ali você pode dar um mata-leão nele só pra gente ver tá bom? obrigada e nos próximos campeonatos você vem aqui contar pra gente que você vai participar e depois como que foi lá se você ficou em terceiro não, terceiro não primeiro né? a gente te aguarda tem redes sociais pra o pessoal poder seguir ele lá? tem Pedro Rocha Pedro Rocha no Instagram Pedro Rocha de Pedro Rocha de ponto Oliveira isso lá no Instagram né? isso é isso aí então segue o meninão lá pra vocês ficarem sabendo de tudo que tá rolando aí preparação pros próximos campeonatos e enfim e o Paisão tem também lá academia tem o Instagram lá passa pra gente aí ó o meu Instagram é Wilton César de Oliveira né? Wilton César de Oliveira Wilton César então procure aí já começa a seguir viu pessoal? é o Instagram da academia também então tá certo um abração muito obrigado pela presença e é isso aí pelas informações também parabéns mais uma vez aí pra esse rapazão talentoso